E o que eu preciso, primeiramente, antes de tirar o som do saxofone, eu preciso saber o que? Saber montar o instrumento. Então, o primeiro passo pra você tirar o som do instrumento é... Saber montar. É a montagem da paleta e da boquilha, tá bom? Que é muito importante, tá bom, pessoal? Muitas pessoas não se preocupam com essa parte da montagem e colocam de qualquer jeito. Aí, na hora de tirar o seu som, acho que é problema que ela não sabe assoprar. Acho que é o problema na própria paleta, na boquilha ali, que algo deve estar errado, que ela não está conseguindo. E é simplesmente porque ela montou errado a parte de paleta e boquilha, certo? Então, por isso que é muito importante esse primeiro passo, tá bom? Pra você tirar o som do seu instrumento, você tem que saber a montagem correta da boquilha e da paleta, tá? Pra você conseguir ter um som muito bom no seu saxofone.